E aí Meu Deus Pronto Checo Ai meu Deus Pronto Checo Vamos lá Não, mas ficou muito boa agora esse quick fixe Meu Deus É, é buffar né velho Médicos sem buff não rola Não rola velho Gêmea ai que eu te curo Tô lá atrás, tô chegando Tá, tô indo ai, tô lá na pedra Médicos Médicos Nossa tem um médico tentando brincar, vem cá sua puta Surpreta Surpreta, m**** Aqui os pais de páreira atrás, todo bugado Ah, ai caralho Tá dando zolé no páreira, é muito louco Pega aqui ó Ele tá de DR, eu travei na bicha Eu travei na bicha Aí ó, aí ó Tá lá Caralho velho, quantos páreira são velho Esse cara brota Ai caralho, vai Todo de pinhoca Vamos ver se pega alguém na market Não, foi Aê, aê, aê Aê, pega a munição Ó o cara voando ali em cima Vem cá Vem cá Ah, não foi Tipo por exemplo Pega quando Vou falar um, dois, três Você pula um, dois, três Você pula um, dois, três E pula Aê Viu? É, tá dando Vai Quando eu chegar, olhar pra frente você pula Vai Ops Ah, eu bati nisso aqui ó Ah É pra scout subir ali em cima Ah Vamos por aqui em cima Ó, ó Vai Boa Agora tô com nove Ah, dá Ah, que droga Dá pra passar por aqui Que bosta Sim Quase pega Volta, volta Vem, vem Orthodox Huê, huê Huê, huê Huê Oupa Engenhos Esse gen, esse gero isesti é espí É, morreu Evil Cuidado, cuidado, cuidado 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 Aê Tô procuruando o cara para errada, macho Pert Tô voltando, tô voltando Vou ter que ir pra cima Isso Uh Cara, agora eu queria realmente uma Stranger dessa arma, porque se você entra de scout eu pego a sua velocidade velho, é muito bom para scout. É, eu pulei! Não, mas tem um fire aqui embaixo, vai para, dá um blast fire, não tem problema. O cara tem problema, o bricatão fica olhando o cara me queimando. Você vai correndo sem disfarce, eita porra. Cadê você Chico, estou chegando aí. Estou respawnando, 3, 2, 1. Respondei, entendei. Opa, liguei, liguei. Opa, liguei, liguei. Morri. Estou de spec. Caralho, eu adoro ser passado de time. Fica me seguindo aí então Chico. Está na minha câmera? Calma. Engenheiro, médico, spyro, heavy. Achei. Achou? Aham. Estou procurando alguém parecendo um capeta. Aí, voltei para o blue. Aí, peraí. Os caras jogando de Natasha, e nem tem scout. Estou vendo você ali. Vou dar a volta. Não tem ninguém aqui no final. Uia, quase você morre. Causando. Vamos lá. Incrível que o heavy ficou te procurando. É a mesma coisa por aqui pelo cantinho. Isso. Olhando aqui para trás. Olha o soldier ali. Olha. Pega, 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 pega. Ai, pulou, mano. Beleza. Vai. Calma, calma. Isso aí. Isso aí. Boa. Boa. O heavy. Olha o gordo, o gordo, o gordo. Baza, baza, baza. Vem, 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 vem. Vai, vai, vai. Isso, 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 isso. Isso, isso, isso. É. Bora. Vai lá o heavy olhando. Acho que as balas não passam por aqui. Não passa, não passa. Ficou cara de bunda. Tem um paro bem atrás. Putz. Meu Deus. Tinha um paro vindo. Eu vi a morte chegando. Eu vi a morte. Nossa, a morte, né, velho. Ah, não. Eu morri para o gordo. Sim. Olha para trás, eu vi o fogo vindo. Volte. Que porra. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver quem está ali, ó. Vai ser você. Ah. Sacanagem. Cuidado, Chico. Fode, Chico. Fode, Chico. Fode, 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 Fode. Vem, 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 vem. Para essa, para essa, para essa, para essa. Isso, 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 isso. Isso, isso, isso. Nossa, eu tentei agir que ele aí me deu uma guide near. Vem, é safado. Ah, eu tomei um backstab. Por quê? Ah, eu tomei um backstab. Por quê? Agora eu vou ficar aqui no respawn aqui, mongano. Ah, é. E aí. E aí. E aí. A porra. O que foi? Não, eu to olhando para trás, né, velho. Vamos subir? Tu escutou um engenheiro gemendo. Dois. Soldier ali. Ninguém gemendo pra mim. Pega, tem vida aqui, ó. Ali no canto. Ah, o outro ali, ó. Esse é 10. Não! Atrás. Costinha. Scraptains? Não, não, não. Ah, tô vendo, eu já achei. É só ver quem ser a primeira do respawn. Vamos lá, vai. Ah, tô vendo, não sei. Eu tenho. Faça aí, mano. Coloca aí no chat que a gente vai adicionar lá. Nossa senhora, ele é galera aqui, Chico. Aonde que ele saiu? Agora era boa de dar os strifes de spy. Os caras vêm secos. Vamo pular. Vem. 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 Foi? Foi. O cara foge. Tem um cara vindo, ó. Tem um pyro. Os dois brigando. Vai, vai, carrega, 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 carrega. Passou direto atrás. Droga, eu te curei, sua bicha. Você morre. Você tá vivo? Não, morri. Aí eu tô meio crítico dele. Tio que nóia BR. Chegando aí. Nossa, meu pai. O cara foi da investida e morreu na seringueira. Chegando aí. O pyro? O que você tá fazendo, pyro? Você tá bêbado. Eu mandei o convite. Só aceitar, mano. Spy check na base, velho. Você tá atirando, cara. Deixa eu ver se eu consigo pegar alguém na marketing aqui. O spy ali. Eu vi. De dentro. O scout. O scout. Ele continua. Ele continua. Ele continua de... DR? É. Filho da mãe. Se ele estiver usando... Chico, olha esse pyro. Pronto. Se ele estiver usando o... Olha, Stranger, cara. Ele fica a 9 segundos, DR. Letrancière. Letrancière. A primeira dominação por um soldier. Obrigado. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora, tá lagando tudo, Chico. Eu vi você parando no ar. Olha que eu tô Uber. Aê. Ele fugindo. Sua bicha. A picaria só não funciona mais. Aê. Pronto. Não, não. Nossa, velho. Tá mal lag. Caralho, Chico. Pera aí. Aê. Eu paro na pistolinha. O spy na pistolinha. O problema é que os caras que sabem da HS, né, velho. Isso daí... Aí fode. Ele tava no revolving. Não. Não pegou. Vamos ver se a arranjou uma Stranger dessa arma. Aê. Aê. Transcrição e Legendas Pedro Negri